Começa em 3, 2, 1... Salve, galera, aqui quem fala é o DuduBeteron. E hoje estou aqui gravando o vídeo Magic, galera, junto com o meu pai. 1, 2, 3... Salve, galera, beleza, aqui é o DuduBeteron, e hoje é só para mais um vídeo Magic, junto com o meu pai. E aí, eu sou o Charol, tudo bom com vocês? E com os Dudonáticos, né, galera? E aí? Oi, nós. Ah, estamos aí com o Aizro, e aí, Aizro, tudo bom? E aí, Maria. Boca azote, e aí? Você tá bom? Oi, nem pu, e aí? Oi, nem pu, e aí? E toda a galera, e aí, e aí? E galera, nós viemos aqui para ver a atualização que saiu no jogo, né, pai? Bora, vamos ver o que que saiu aqui, galera? Nossa, olha a reca, gente. Eu é treco ser louco. Lembra do vídeo? Pera aí, você foi aonde? Oi, Dudu. E aí? Eu tenho a corda, eu tenho a corda. Desce aqui, desumilde, olha o pai aqui embaixo. Eu tenho a corda. Cadê a corda? Vamos lá, bora lá, bora lá. Não, a corda é minha, sai. Joga essa corda para a gente aí. A corda é minha, a corda é minha, sai. Ei, Dudu, você vai me deixar aqui? Eu tenho uma corda, meu. O que que é essa pessoa entrando dentro do chão, cara? Vai, vamos fugir. Pera aí, aqui, usa a corda aqui. Ansa a corda aqui. Beleza, beleza. Vai. Ai, não, deixa eu pegar. Peguei. Cara, é você, filho. Vamos, Dudu, aqui, ó, na parede. Pura, 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 a parede. Vamos nessa. Corre, galera. Para pra cá, para pra cá. Pula aqui. Por que que você tá falando assim? Por que que você tá falando assim? Por que que você tá falando assim? Olhei, olhei, olhei. Quem, quem, quem? Você, você, você. Tá falando três vezes, três vezes, três vezes. Que tá acontecendo, que tá acontecendo, que tá acontecendo. Meu Deus, gente, para. Vamos fazer um negócio sério. Pera lá, pera, pera, pera. Ah, ai, tchau. Só que barriga. Fuguei tudo, mano. Ah, fiquei triste agora. Vim botar só fora do barco do Dudu. Eu vou pegar o meu bote. Entra aí, pai. Vamos fazer uma corridinha de bote, galera? Entra aí. A linha. Ai. Ó, daqui até o farol vermelho, hein, beleza? Ah, sirlo, peidorreiro. Vai peidar pra lá, rapaz. Vai, três, dois, um, já. Corram. Ó, caramba. Não, não, não. Vixe, de amarela, guarde. Amarela, guarde. Sei lá o que que eu falei. Eu fui jogado pra fora do mapa. Oi, pai. Pera aí, mano. Ah, como assim, mano? Eu fui numa Matrix, pai. Oxe, que isso, gente. Como é que você foi jogado pra fora do mapa e apareceu no meu barco? Eu fui na Matrix. Que Matrix, doido. E aí, Dudu, o que que nós vamos roubar? A danceteria ou os cassinos? Hum, bora no... Cassino? Cassino. Então vai. Cadê o aviãozinho da alegria? É novo, Biana, aproveitei meu carro novo. Aê, bora. Por que que você fala duas vezes a mesma coisa, Lucas? Por que que você fala duas vezes a mesma coisa? Acho que o peixe que você não me honra. Vocês são estranhos, vocês são estranhos. Nossa, aqui é estranho, mano. Pai, bora aproveitar pra mostrar o novo carro também, pai. Nossa, ele tem medo que tá acontecendo aqui na prática. Ah, a base criminal também tá bem aí, então vai dar pra ver. Gente, gente, gente. Olha a base criminal, pai. Olha isso, olha isso, olha isso. Ah, é a mesma base, só que ela tá diferente. Aham. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos roubar aqui, daí a gente vai pra base levar o dinheiro e a gente já vê o que tem de novo lá, beleza? Ô, pai, eu tinha uma ideia. Cara, eu saí voando. Não, não tem explicação. Eu saí voando, aí eu apareci de novo aqui. Galera, olha só o que o Dudu vai mostrar pra gente, hein. Deixa o canal aqui. É isso aí, coloca nos comentários, galera, quem já fez isso, roubar dois lugares e acumular o dinheiro. Deixa eu entrar aqui, mano. Fica muito da hora, mano. Entra aí, gente. Deixa eu ver, acho que eu não tive vez, mas eu não tenho ouvido. Vai, peraí. Ah, vai rápido, pai. Vai rápido, pai. Pera, pera, pera. Vai rápido, pai. Vai. Bora lá. Eu tô lá. Ih, buguei. Ai, ai, ai. Buguei o grão, então. Bora, eu vou de cara. Peraí, Lido, peraí, Lido. Tá bom, bora. Peraí, peraí. Bora roubar o banco agora. Eu acho que isso é confidencial. Confidencial? Tô quicando, mano. Cara, que bugado. Ai, gente, agora vai aparecer que a gente perdeu aquele 8 mil, mas vai acumular, galera. Ah, essa eu quero ver. Tá, mas como que eu consigo ver? Eu não consigo ver onde tá o banco, tô perdido. Deixa eu ver se eu acho o banco. Peraí. Achei? Não, tô na danceteria. Na praça, Bia. Não sei ir na rua da praça. Achei o banco. Uhul. Vocês estão aí dentro já, filho? Já. Já roubamos. Tamo vazando. Tamo chegando. Peraí, vocês estão saindo? Tamo. Eu vou estar entrando. Ô, vocês são desumildes mesmo, hein? Nós estamos entrando e vocês estão saindo. Ô, pai, olha só. Agora eu vou esperar aqui, claro. E daí eu vou ganhar muito dinheiro fazendo isso, pai. Tá, mas você vai ganhar o mesmo dinheiro que você ia ganhar do mesmo jeito, né? A única diferença é que você não vai na base pra levar. Aham. É, é uma boa, porque daí pelo menos não precisa ficar indo na base toda hora, né? Essa é a estratégia. Ô, pai, imagina lá. Você rouba joaleria, banco e cassino, DJ. Rouba tudo que está na cidade. Acumula tudo. Acumula tudo. Aí acumula tudo. Daí você vai lá e vende tudo. Você aparece um dinheirão assim na sua tela. Vamos ver. Eu roubei 4 mil e 3 mil. Vamos ver se vai aparecer 7 mil na minha compra. É, eu também dei. Agora, tem mais um lugar pra roubar? Não, vamos direto pra base agora. Eu tô curioso pra ver a base nova, que eu ainda não vi, gente. Nós estamos em live com a galerinha aqui. Ah, tá. Eu coloquei o meu carro. Meu carro virou do Sr. Victor. Ah, não, ele tá na carona. Bora lá, gente. O Sr. Victor apareceu, ressurgiu do nada, né? Ele não tava na live com a gente. No momento, saiu do Fortnite. Ô, glória a Deus, hein? Ô, o Ezra. Ô, o Ezra. Ô, o Ezra. Estão vendo os papais e mamães? O milagre que a gente faz. A gente faz os teus filhos saírem do Fortnite. Mano, bora lá. Bora vender agora, gente. Você tá na base já? Eu tô chegando. Eu já tô. O Ezra quer um mago de respeito, hein? Consegui ficar em cima do avião. Bora pra lá, gente. Bora lá. Vou entregar o dinheiro em 3, 2, 1 e... Nossa! Ô, pai, eu quase ganhei 1.800 de XP. Eu liberei o negócio de barulho. E eu ganhei 12 mil de dinheiro. Não, 14 mil. E aí, olha essa nova base, galera. Filho, faz um tour na base aí. Me mostra, na real, né? Aqui, ó. Aqui é o fora. Aqui, ó, galera. Olha que lindo que tá o fora daqui. O fora? Aqui fora. Olha, eu morri. Assim é por fora. Olha como tá o fora. Agora, aqui, ó. Aqui onde você pega as armas. Aqui, ó. Vou pegar uma bazuca assim, até. Beleza. Pega a escala. A escala é da hora. É, uma bazuca aqui bem de boa. Uma bazuca aqui, ó. Pai, eu vou ficar com a bazuca, beleza? Tá, e aqui pra cá agora. Aqui. Olha aqui. Mostra pro pessoal. Aqui tem um foguete, galera. E vocês devem estar perguntando. Como que sobe aqui na sua escadinha? Aonde? Cadê a escadinha? A escadinha aqui, pai. Ah, tá. Bora ficar tacando granada lá embaixo. Agora, aqui, ó, pai. E pra entrar nesse foguete? Não dá, pai. Ah, mas vai ter alguma atualização relacionada a esse foguete? Com certeza. Ah, vai. A gente vai poder ir pra lua, gente. Roubar a lua. É, eu roubo a lua. Não esquece de pegar a pistola, hein? Imagina a gente lá com a gravidade, lá, roubando a lua. É, a gente já tá pegando a lua. Eu acho que vai vir extraterrestre pra dentro do jogo. A gente vai pegar esse foguete e vamos invadir o planeta deles pra acabar com o plano deles de destruir o nosso mundo. Olha, uma boa. Aí vai vir um pão de queijo e vai falar que isso tudo é mentira. Ó, Viena. Não, o pão de batata vai dizer que é verdade. Ó, Viena. Vem cá, vem um ótimo esconderijo. Não quer falar isso. Olha aqui, esconde, esconde. Aonde, esconderijo? Vem na escada. Onde? Vamos fazer um esconde-esconde? Bora. Bora. Dá pra fazer esconde-esconde nesse jogo? Acho que dá, né? Dá, já me escondi. Já me escondi também. Meu Deus, vem todo mundo escondido. Todo mundo escondido, beleza. Mas, tipo, a gente vai ter que delimitar uma área porque é muito grande esse mapa. É gigante, não dá pra brincar de esconde-esconde aqui. Eu acho que é impossível fazer isso. E aí, o negócio louco lá que vocês falaram que tinha lá no... É, a cidade. Lá no negócio do Paranauê lá. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Na praça. Tem mais um negócio... Ah, e tem o carro novo também, né? Tem um monte de coisa nova aqui. É, verdade. Ô, pai, vem aqui do lado do cassino andando mesmo, que é mais rápido. Bora lá, gente. Olha aqui, gente. Olha que lindo esse carro, galera. Ele anda muito. Agora bora fazer o bug pra gente conseguir. Isso, bora entrar. A gente não tem dinheiro, a gente dá jeitinho brasileiro. A gente consegue entrar. Você acha que não? Tô tirando nesse camarão. Quero vocês fazer bug com essa montoeira de gente aí. Eu também quero tentar. Eu também vou tentar. Bora, vamos todo mundo tentar ao mesmo tempo. Nossa, mano, que bugado. Quem pegar, ganha zero Robux. Quem pegar o carro, ganha zero Robux, galera. Já é. Ah, tá. Quatro milhões. Meu Deus, Robux. Eu consegui! Consegui! Foi o Dudu! Ah, consegui! Muito sortudo mesmo, mano. Consegui! Eu dei um carro muito rápido. Experimenta um carro novo pra galera ver. Dá um dice. Acelera. Esse carro é muito rápido, cara. Acelera tudo pro pessoal ver. Bora, Biana, bora fazer o bug aqui. Bora fazer. Quem disse que a gente não entra nesse carro, né, filho? Nossa, cara, ele é muito rápido, pai. Meu Deus. Vamos fazer uma corrida. A gente vai pegar mais um aqui. Vamos fazer uma corrida, mano. Você é louco? Você acha o quê? Que a gente não pega também isso daqui? Meu Deus, mano. Pai, ele corre muito. Que da hora. Coloca uma skin bem massa nele pra ver como... Ô, Hiro. Ah, alguém pegou. Eu peguei. Eu peguei. Pegou? Vai, desculpa. Mais um, mais um. Pera aí, deixa que eu laçava a polícia. Mais uma pessoa. Bora lá, galera. Todo mundo vai pegar esse carro. É só ficar apertando o E no carro? É. Correndo de um lado pro outro em cima dele, apertando o E. Nossa, mano. Vai. Esse carro é muito bom. Aí, entrei. Entrei. Não, tem que ter um passageiro ali. Galera, quem quiser aprender a fazer isso que nós estamos fazendo, nós postamos um vídeo fazendo isso. Então é só olhar a nossa playlist de vídeos do MedCity que vocês vão conseguir aprender. É bug para pegar qualquer carro no MedCity. Galera, vocês podem dirigir qualquer carro aqui, avião, helicóptero, que vocês... Não, helicóptero não sei se dá, né? Mas o avião dá. O avião a gente tem certeza que dá. Aquele jatinho com o míssel teleguiado. É teleguiado? Sei lá, é míssel, né? É, míssel teleguiado. Olha isso! Aí, espalmão! O pai, você nem te dá tira de bazuca, a bazuca sobe lá em cima. Olha isso, que legal, gente. Espera aí, eu vou testar isso com a granada. Bora ver o que vai acontecer. 1, 2, 3 e... Ô, louco! Caraca, que da hora! Que deita! Todo mundo tá com a granada. Virou fogos! Virou fogos! Viu, mas todo mundo vai ficar carregando, velho. E tem isso que no MedCity não tem fogo de artifício. Olha que massa, mano! Virou fogos o negócio. Gente, vai acontecer alguma coisa muito louca nesse jogo relacionado a esse cristal. Tem um easter egg aqui também, sabia? Ah, sim, easter egg da galinha, velho. Aham. Olha aqui, gente. Olha essa galinha. É uma galinha do mal. Dá pra perceber pelos olhos dela. É galinha do mal. Tadinha da galinha, mano. Olha a galinha. Não julga pela aparência, tadinha. Só porque ela tem uns olhos do mal. É? Só? Só porque ela tem um olho vermelho na boca. Que isso? A galinha foi esmagada, cara. Galera, essa foi a atualização. Espero que tenham gostado. Deixa eu passar com a xixota até o final. Valeu, até mais. E tchau! 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 Valeu, seus cheirosos. Fica com Deus. Até mais.